Assim com o Vinnie Jack Vai Segurei Ação da capa e a mão Sai com o Vinnie Jack Sente o som, a atenção Vai Essa é a nova galera do YouTube, hein Ó, vai, vamos lá Corração do Vinnie Jack A gente se botar Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou O tempo me atras Acabou Eu não te quero mais O tempo passou O tempo me atras De você É Vai De você É o Vinnie Jack Eu tô roxando Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Vinnie Jack Machão Alguém Alguém vai gravar a mãozada Alguém vai gravar a mãozada